E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, olha o porquê, rapaziada. Cês tão vendo a parteira aí? Então, mano, hoje o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui na AvantGuard. Mano, eu tô aqui com um cara aqui, velho, que é especialista aqui numa coisa, que é deixar o carro fudido, mano. Top! E mano, cês sabem que eu tô louco pra deixar meu carro com barulho mais forte. Já tem um tempo, né? Porque ela tem um barulho bem tranquilo. E tô aqui com o Gui, mano. E aí Gui? Beleza? Não sei se vocês já assistiram algum vídeo dele aí, né? Temos alguns aí no YouTube. Fazendo alguns remaps, algumas modificações. Fazendo uns poucos. E eu vim direto de Londrina, velho, só pra entregar o carro na sua mão. Porque eu quero que a Porsche Panamera berra, meu amigo. Vai fazer ela... Esse motor, ele tem algumas restrições ali no escapamento que a gente vai dar uma liberada. Isso vai subir bastante o ronco do motor. E vai ficar bem diferente. Vai mudar essa proposta desse carro. Originalmente ele não é a tendência a pegar. Ô Gui, eu tava explicando pra rapaziada, né? O meu carro ali, ele é um carro que tem um super motor de baixo. Só que a entrega da Porsche ali é pra ele ser econômico. E... Imagina que o teu carro, ele tem dois motores. É, né? Então ele tem um motor elétrico. Funciona muito bem. E aí eles pegaram um motor lá do RS4. E acoplaram ele no motor elétrico. Vem da RS4? É. É a mesma platáfora. Chamei A832. Pô, dessa aí eu não sabia não. É, o mesmo da RS4. Tem algumas mudanças na parte exterior do motor. Mas o bloco, o miolo, a essência do motor é a mesma. E aí, só que eles calibram esse motor. Não com a mesma, vamos dizer, uma calibração parecida. Bem mais manso, né? Eles calibram ele pra ser o mais econômico possível. Porque o carro, ele é híbrido. Então ele tem aquela proposta, quando ele vai vender lá na concessionária, né? Você fala, ah, você vai comprar um carro que faz 30 por litro. É. E o motor tem que acompanhar. Ele tem que comprar o mesmo combustível possível. E é isso que a gente vai mudar. Ô, velho, mas pelo que eu tô vendo ali, já tá até o cano ali dentro ali, velho. Ah, já tem algumas coisas aí. Faz parte daquele kit de estágio 2, né? Olha aí, rapaziada. Nossa senhora. Olha a grosseira disso aqui, velho. Rapaziada. É bruto, hein, mano? Como que é o nome disso aqui? Isso é? Isso só... Olha, acho que bonito, mano. É, aqui são o que a gente chama de flexível de aço inox, né? Aí é flangeado. Isso aqui já vem pré-fabricado. Já fizeram alguns, então já tem um camarito. E isso aqui vai liberar bastante de fluxo, ronco e temperatura também. Temperatura aí vai ficar menor. Vai esquentar menos. Vai esquentar menos. Nossa, disso aí eu não tava ligado, não. Até onde eu tava... Até onde, tipo... Que era a minha intenção é, assim... Pra ficar barulhento. Ficar com barulho, assim, esportivo mesmo. E ganhar uns cavalinhos a mais aí, né? Tirar também, ó... Um pouco do delay do acelerador ali. Esse carro, quando ele tá lá com o ponteiro do contagiros entre 4 até uns 6 mil, ali vai ganhar bastante. Essa é a área que a Porsche deixou não explorada no motor. De 4 a 6 mil giros do motor? De 4 a 6 mil, mais ou menos. Então, que você vai ter um ponte bem maior. Que é na hora que abre mesmo, eu vou dizer, né? É, se você ver, assim... Quando você tá acelerando na pista, na rodovia... Quando você tá com o pé no fundo e o carro vem trocando do macho... Ele tá ali entre 4 e 6. Ele não baixa pra mil, dois mil. E é nessa área que você vai ter um fôlego oeste. Poxa, Maria. E que tem... Isso aqui vai um na entrada do outro. Nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Quanto de polegada é isso aqui? Aí deve ser umas... Uma 3 e meia aqui. E depois vira 3. Mas isso aqui, rapaz, dá até vontade de colocar na AXJ, né, velho. Essa eu quero ver, hein, velho. Quero ver na hora que... Vai dar pra passar ele no dinamômetro? Pra ele sentir... Vamos passar também. Vamos passar também pra... Pra registrar também. Ele tem 4602 cavalos. Você acha que, tipo, vai chegar a mais ou menos quantos, assim? Tipo, uma estimativa. Não precisa acertar, não. Ah, uns 100 cavalos vai vir a mais aí do que você tem hoje. Acho que uns 100 cavalos a mais? Vai beirar os 600 ali? Acredito que sim. Poxa, Maria. Aí, rapaziada. Bom, o carro tá aqui, né, ó. Tipo, tá um pouco sujo, né? Tomou uns mosquitados, hein? Você veio dirigindo, certo? Então, eu ia trazer de guincho, velho. Mas ficaria 12 mil reais... O carro é pra usar. Pra vir e voltar. Eu falei, ah, meu... O carro é pra usar. Né, tipo, ó. Eu acho que não vale a pena, né, velho. Quando eu voltei de Landril, eu tava bem pior. É, né? Pegou pouco mosquitado. Então, mas olha aqui, ó. Ainda pedi pro Chuzão ainda no posto dar uma limpada, né? Bom, o negócio é o seguinte, velho. Vamos deixar aqui, né? Vai fazer um... É bonita, né, velho? É bonita. Eu acho que, tipo assim, dos carros que eu já tive... Esse aqui foi o meu favorito, velho. Eu acho que é o carro que eu mais gostei, assim, até agora. Tive um Corvette, um R8... E eu acho que, assim, aqui eu acho que tá sendo o líder, hein? Aqui é uma jogada bem diferente desses outros aí. Ele é, mas... Não é tão esportiva, assim, mas ela é mais útil, eu acho, né? Isso. Essa é a palavra certa, dá pra usar, né? Porque o R8, o Corvette, cara, você não entra em lugar nenhum, você raspa tudo. E vamos ver qual vai ser o barulho que a gente vai chegar aqui. Será que chega perto aqui dessa... Dessa aqui, não é dessa aqui? É... Acho que é bem difícil, né? Ali é aspirado, cara. É aspirado ou não? É, essa daí é o... E ali tá direto. Bom, rapaziada, ó. O negócio é o seguinte. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou voltar aqui pra gravar. Continuação. Agora, ó. Deixar aqui na sua responsa, velho. Obrigadão aí pela atenção. Agradecer o pessoal da AvantiGuard. AvantiGuard. E volta em breve aqui pra gente ver como que vai ficar aqui a Porscheira, rapaziada. Aí, ó. Deixando ela aqui. Colocamos um tampa-placa ali, topzera. E resultado final, vocês vão ver essa semana aqui no canal. Então, vão acompanhando aí, beleza? Foscando aí, ó. Toma. Aí, ó. Agora vai ficar diga, hein, Manu? Ô, Gui, a turbininha dela, ó. Será que dá pra... Será que vai dar um assovilzinho legal agora ou não? Vai soltar um pouquinho. Você vai ouvir um pouquinho da assovil da turbina, assim. Porque mesmo o descapo original, 100% original, ele dá pra ouvir bem... Vai liberar bastante esse... Vai liberar bastante esse... Bem assim de saída, assim. Quando o carro tá começando a sair, você dá aquela primeira pegadinha, vai dar pra ouvir um pouquinho mais. Essa eu vou confiar em vocês aqui. Já tô que eu saí lá de Londrina. Bom, ó. Tá entregue. Vou indo nessa. Agora, vamos lá pro apartamento. Aonde a gente tá ficando. E aí, Mendola. Esse é o cara aqui, Mendola. Mano, agora eu acho que, né, melhor irmão que essa aqui não tem. Então. O negócio tem que acontecer agora. É, então. Falei pra ele, né, volta daqui, sei lá. Daqui a pouco. Daqui meia hora, né? Consegue ficar longe do carro, que é uma beleza, né? Meia horinha tá pronto. Daqui meia hora, daqui, ô Gui. Tá bom, né? É só um beijão. É pra mim, né? Pô, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro apartamento, então. Vamos deixar o carro aqui e eu volto amanhã. Vocês tão vendo, né? Que tá dando uma escurecida já. Já tá ficando de noite. Então, amanhã eu volto aqui pra gente ver como que vai tá sendo aí o processo aí da mudança aqui do som da Porsche Panamera. E a gente vai fazer um remap também. Que vai ficar um negócio assim sensacional. Depois. O Gui explica aí certinho, né, Gui? Os resultados e tudo mais. Bom, agora, amigo. Te deixo aí, ó. O carro é seu, velho. Tá na sua mão. Tá na sua resposta. Bom, vamos lá então, rapaziada. Bom, rapaziada. Chegamos no AP. E aí, Mendes? E aí, Mendes? Ó, o APzinho aqui é maroto, hein? Tá na rede. Clima de estúdio, né, velho? E ó, a gente tem a vista da sacada, rapaziada, ó. Mano, muito alto, mano. Você tá doido, mano. Falta de prédio. E não parou pra aqui, não, ó. Aqui estão os quartos, né? Quarto aí bem de banheirizinhas. Ali, ó. Quartinho aqui, banheirinho ali. Aqui o outro quarto. Tem a parte de cima aqui, moleque. Meio esquisitão, ó. Vamos subir essa escada aqui. Ai, ai, ai. Mas tá escuro aqui, velho. Tão subindo, subindo, subindo. Que assento isso aqui. Ai, meu Deus. Tá assombrado. Ai, meu Deus. Ai, rapaziada. Vixi, Maria. Aê, rapaziada, ó. Aqui a parte de cima. A televisãozinha aqui que você está vendo. Um pouco desalinhada. As quadras aqui, né? E aqui fora é a sacada enorme, mano. Que dá vertigem. Por quê? É muito baixa, rapaziada. E aí, ó. Olha a altura desse negócio. Mas, ó. Tá na vista da hora, hein, mano. Dá pra ver vários prédios, ó. Os motocas acelerando. Dale, dale. Olha, que louco, mano. Top, né? Sei que assim, agora, mano, vou descansar. Porque eu tô um pouco cansado. Peço pra vocês que a viagem me deixou bem exausto. Me deixou bem cansado. E eu não sei não, mas eu tô um pouco gripado. Então, vou descansar aqui agora. Tô ansioso pra ver o resultado do escape da Porsche Panameira. Vocês vão acompanhando junto comigo. Vocês vão ver tudo aqui no canal. Então, fica ligado aí. Deixa o likeão. Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando dessa viagem aqui. Que eu vou estar de olho em todos os comentários. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.